Agora tem informações, o Washington, motorista, atenção motorista, a partir de hoje, tem mudança no trânsito, próxima rotatória do Cuiar, eita! Compadre Washington, meu compadre Washington, bota pra lascar, como é que é esse negócio aí, compadre? Cidade em ação É... Olha, Samuca, as pessoas devem ficar atentas, os motoristas, porque em função desta obra aqui do viaduto, que a gente está mostrando aqui agora, observem que as máquinas de grande porte também já começaram a operacionalizar aqui. A partir de hoje, começa o serviço de drenagem aqui do viaduto da BR-230, que vai ligar o bairro de Água Fria ao presidente Ranieri Masília, aqui no Cristo Redentor. As escavações serão iniciadas na rua Doutor Manuel Lopes de Carvalho, e por conta disso, o trânsito, a partir da rotatória do Cuiar e do posto Petrobras, no sentido Elosbão, será interditado, ou seja, logo na entrada de lá. Por causa da interdição, o trânsito será deseado para a rua Manuel Lopes de Carvalho, a rua paralela ao Francisco Manuel de Andrade. A previsão do serviço de drenagem serão concluídas em apenas 30 dias. O viaduto de água fria deve facilitar o fluxo dos veículos entre o Cristo e o Geisel, além do José Américo e Mangabeira. Além de garantir o tráfego contínuo na rodovia federal, entre o estádio Almeidão, Centro Administrativo Municipal, SEASA e a sede da Polícia Rodoviária Federal. Portanto, é importante que as pessoas entendam, tenham cautela, que este trânsito haverá essa modificação nesse trecho que nós acabamos de informar. As caçambas, bem como as máquinas de grande porte, já estão neste ponto para poder fazer, depois da interdição, essa escavação para a drenagem aqui do viaduto até a Ranieri Masile. É com você, Samuco, Eduardo. Muito cuidado, muita atenção. Tem que ser redobrada, porque o trânsito vai mudar. E vai mudar. Conta da construção do viaduto, que a previsão é que daqui para novembro se termina essa obra, né? Eu deixo abraçar o Tobias lá em Mangabeira. Tobias, meu filho. Obrigado, Tobias. Olha, todas as pessoas que entram no meu Instagram, é impossível eu mandar alô para todo mundo.